Sócios caros, o slogan aqui é... Qualidade e confiança. Carros nacionais e importados, todos semi-novos revisados. Isso, e com garantia de 3 meses ou 3 mil quilômetros. Não somente motor e câmbio, mas sim carro geral. Todos os veículos que você entra aqui são feitos uma revisão geral no carro. Você faz uma revisão e dá garantia de 3 meses e 3 mil quilômetros, não só motor e câmbio. Justamente. Do carro inteirinho. Do carro inteirinho. Vamos começar aqui mostrando Maréa Turbo. Essa é uma Maréa Turbo, uma 99, uma 2.0, 20 válvulas. Ela é completa, é uma escura. Só essa semana, 28 mil reais. 28 mil reais. Agora aqui Santana, 2 mil, com o Xeninho de novo. É isso, é um 2002.0 MI, completíssimo. Ar direção, trio, rodas, verdes, completo. Quanto? Esse carro para 21 mil reais. 21 mil reais, é o que você está procurando aí, um Santana, corre para cá. Mais, ó, Palio Weekend, 1.0, 16 válvulas. Isso, essa é uma LX, ela tem direção e conjunto elétrico. O carro é semi-novo mesmo, esse carro essa semana, 23 mil reais. Tem bancos de couro também? Não, não tem. Não tem. 2002 o carro? 2002 o carro. Repito o preço? Ó, 23 mil reais. 23 mil reais. Agora, um Clio. Um Clio RT, 1.016 válvulas, completíssimo, top de linha, para 22.500 reais. Esse é o top de linha do Clio? Esse é o top de linha. 22 e? 500. 22 e 500. Isso aí. E ó, muitos utilitários aqui, utilitários esportivos. A gente vai falar de um que é uma S10. Isso, é uma S10 2.4, completa, mais o kit gás. Esse carro para 27 mil reais. Já com o kit gás? Já com o kit gás. Repito o preço? 27 mil reais. Aceita carro como parte de pagamento? Sem dúvida. Ou uma entrada e o saldo? Em até 36 meses. Então tem financiamento para você também, certo? Certo. Conselheiro Carrão, 1.401 na Vila Carrão. Telefone? 2.966. Sócio Oscar. Obrigado. Obrigado.